Foi dada a largada para as férias 2023, mas calma, não corre. Respeite a velocidade, porque a imprudência pode custar caro. Acima de 50% do limite permitido, a infração é gravíssima, você pode perder o direito de dirigir por um determinado período e a multa de 880 reais, mas nem isso vale uma vida. A Polícia Rodoviária Federal já está pronta para a Operação Rodovida que começa nesta terça-feira e vai até depois do Carnaval. Nós, que somos administrativos, vamos sair daqui e reforçar esse policiamento, essa fiscalização em todas as rodovias do estado de Goiás. O levantamento da PRF mostra que em dezembro de 2022, foram registrados 206 acidentes, 246 feridos e 16 mortes. Já neste ano, do dia 1º de dezembro até o dia 14, foram 87 acidentes, 92 feridos e 11 mortos. Um número alarmante para o período. Algum desses acidentes aconteceram com um ônibus de viagens. Na BR-050, em Minas Gerais, um ônibus bateu em um carro. Dois goianos ficaram presos às ferragens e morreram. BR-020 Alvorada do Norte, outra batida entre ônibus e van, deixou quatro mortes entre eles. Dois adolescentes de 11 e 13 anos. As vítimas saíram de Valparaíso de Goiás, com destino a Riacho Frio, no Piauí. Olha o estrago que fez aqui, olha. O importante que as pessoas entendam, para viajar, principalmente em ônibus, primeiro passo, procure uma empresa legalizada. Fuja dos clandestinos. O excesso de velocidade, ultrapassagem, local proibido, embriaguez, e a falta do uso de cinto de segurança são as imprudências que lideram a lista do mau comportamento do motorista que pega as estradas federais que cortam Goiás durante esse período das férias e também das festas de final de ano. O problema é que elas custam caro, inclusive vidas. Por isso, é importante respeitar a sinalização e as regras de trânsito, para evitar o pior. Para quem carrega crianças, fica o recado. O amor de mãe, o amor de pai, é entender que uma criança fica melhor aconchegada no colo. Não é. Criança tem um aninho de idade, no bebê conforto, de 1 a 4 anos na cadeirinha, de 4 a 7,5 no assento de elevação e no banco traseiro, e até os 10 anos, criança no banco de trás e com cinto. E não esqueça da velha e necessária revisão do veículo.